Bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E não é que o Lucas Barros soltou o verbo aqui? O cara falou tudo, hein? Agora deixou a gente numa expectativa pra amanhã que basicamente, vamos lá, não falo muito bem espanhol, vou tentar traduzir pra vocês. Quero dirigir-me, quero falar a todos os torcedores do Palmeiras e aos meus seguidores. Acho que amanhã vão... Amanhã vocês vão escutar a verdade sobre a minha situação. Estou recuperado há 10 dias. Não deixem que digam mentiras. Sempre fui um grande profissional, sobretudo comprometido com o clube. Buenas noches a todos. Boa noite a todos. Não sei se eu traduzi direitinho aqui. Mas ele garante aqui que amanhã todos vão saber a verdade, que provavelmente tudo aquilo que está sendo colocado sobre ele é mentira. Então eu vou ter que admitir que a versão do Dio pode estar certa. Que o Palmeiras está preparando ele pro segundo semestre e que ele não vai deixar o clube. Então toda aquela possibilidade do Barrios sair no segundo semestre, com essa postagem, me parece que não vai acontecer o Lucas Barros. Não é possível que amanhã ele vai chegar na coletiva e vai falar estou saindo do Palmeiras, essa é a verdade, estou sendo negociado, o Palmeiras não quer que eu jogue aqui. Ele não vai falar isso. Provavelmente ele vai falar que está recuperado há 10 dias, que é a opção do treinador uma fase final de recuperação de lesão e que ele volta a jogar em breve. Eu acho que é isso. Não sei o que vocês pensam. Comente. Eu não acredito que amanhã ele vai chegar e vai falar algo diferente disso. Apesar que ele já poderia fazer uma postagem oficial, não deixar todo mundo assim na apreensão, porque abre margem para comentários como esse aqui. Está na hora de jogar já, né? Estão dizendo que você vai sair. Vamos ganhar, brasileiro. Não se vá, Lucas. Calma, você é um grande jogador. Ou fica ou vaza. Fiquei triste em saber da notícia, pois você é um jogador. E muita gente aqui está... É que eu não vou abrir aqui para que dá até processar os comentários, mas muita gente atacando o Lucas Biles também. Muita gente apoiando, muita gente atacando. Então, galera, não sei. Eu estou colocando esse vídeo aqui porque eu não sei como será o dia de amanhã para fazer um comentário em cima do que ele vai falar. Mas amanhã ele vai se pronunciar provavelmente em entrevista coletiva, não aqui pelo Instagram. Enfim, eu acho que... Não sei se infelizmente ou infelizmente, o Palmeiras está preparando ele assim como preparou o Cleiton Xavier. É importante saber que o grupo está fechado, que o Paulo Nobre, que a diretoria, que a comissão, acredita nos jogadores, né? Mas vai um pouco na contramão daquilo que o Kuka tem dito sobre o próprio atleta. Enfim, agora com a saída do Cristaldo, se realmente sair para o Cruz Azul por 3,5 milhões de dólares, abre um espaço para o Lucas Biles novamente, né? Tem essa também. Enfim, não sei o que vocês pensam a respeito. Deixe nos comentários. Para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Tamo junto, pessoal. Até a próxima aí. Valeu!